Oh glória, oh glória E de GRD, mais uma foda Quantas vezes na madruga eu acordei com ela chorando Com as contas atrasada, as coisas acabando Sou me revoltada, aos poucos ia me matando Por que que não dá certo? O que que está faltando? Não corre atrás, progresso cantando nos palcos de rua Independente das notas que vão, dos tombos que levam, a vida continua Não podemos desanimar Mesmo com o mundo inteiro contra você Complicado, mas vai passar Entrega nas mãos de Deus e deixa tudo acontecer Oh glória, oh glória É mais ou menos de nada o muro Que deu certo na sua trajetória Oh glória, oh glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Oh glória, oh glória É mais ou menos de nada o oeste Que deu certo na sua trajetória Oh glória, oh glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Obrigado por tudo, meu Deus Segundo a minha senhora Obrigado por tudo, meu Deus Segundo a minha senhora Não podemos desanimar Mesmo com o mundo inteiro contra você Complicado, mas vai passar Entrega nas mãos de Deus e deixa tudo acontecer Oh glória, oh glória É mais ou menos de nada o muro Que deu certo na sua trajetória Oh glória, oh glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Oh glória, oh glória É mais ou menos de nada o oeste Que deu certo na sua trajetória Oh glória, oh glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Obrigado por tudo, meu Deus Segundo a minha senhora Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Pode avisar, pode avisar Pode avisar que o balão vai comer solto agora, hein Oh, oh É o funk da quebrada, carnalho Barulhando tudo